52 pacotes de cocaína com mais de uma tonelada e meia da droga foram apreendidos em um navio atracado no cais da Veportes, antigo porto de Vitória Essa foi a maior apreensão da droga já feita em portos no estado Até onde nós conseguimos fazer um levantamento a partir do passado até agora nós não encontramos nenhum outro caso em que uma única embarcação em portos do Espírito Santo tenha tido uma quantidade de droga tão grande como essa apreensão de ontem foi mais de uma tonelada e meia e nós não temos conhecimento de uma apreensão desse vulto aqui no nosso estado A inspeção ocorreu nesse domingo depois que a inteligência da Polícia Federal recebeu informações e também a partir da troca de dados com outros países Mais de 50 agentes e também cães farejadores participaram da ação O navio, segundo a polícia, tem bandeira italiana e veio da Alemanha Já a droga, de acordo com os policiais, seria levada para a Europa Eu posso afirmar que o destino final era a Europa, mas a gente não sabe afirmar, sem sombra de dúvida, onde essa droga foi embarcada Os pacotes foram encontrados nos dutos de ventilação de dois decks do navio de carga Grande Hamburgo Segundo a polícia, os fardos foram puxados para a embarcação com cordas e isso chamou a atenção dos agentes Por isso, alguns tripulantes estão sendo investigados Os policiais recolheram digitais nos pacotes de cocaína Isso vai ajudar nas investigações Enquanto isso, a tripulação deve permanecer no Brasil A polícia federal acredita que uma organização criminosa, que também atua no estado de São Paulo, esteja por trás do tráfico da cocaína apreendida O material genético também da tripulação foi colhido para que a gente tente apontar, sem sombra de dúvida, quem foi responsável por colocar essa droga no navio Obrigado! 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 Obrigado!